A cidade vem crescendo O 25 de Abril começou na freguesia do Alto Seixalinho e as celebrações estenderam-se por todas as freguesias do Conselho. Cantares de Abril, pombas em liberdade e bandeiras hasteadas. Foi desta forma que o Barreiro acordou na manhã de 25 de Abril. Dentro de ti, oh cidade É muito importante reafirmar sempre estes valores da liberdade, porque a liberdade eu já nasci depois do 25 de Abril e parece que é uma coisa adquirida e não é. A liberdade custou muito a muita gente para conquistar houve muita gente que pagou com vida para nós podermos estar todos em liberdade e o mais importante é que nós agora honremos esse legado protegendo a liberdade, protegendo a democracia com todos os problemas que tem, com as dificuldades que tem não é perfeita, vai faltar sempre muito por fazer aquilo que não vai faltar é conquistar a liberdade porque alguém o fez por nós e nós agora temos a responsabilidade de a manter e por isso estes momentos são sempre importantes vamos entrar agora nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e é muito importante que as novas gerações sintam e percebam que a liberdade foi mesmo conquistada e nem sempre foi assim nem sempre que pudemos falar o que queríamos estar na rua, estar a brincar, estar em conjunto, manifestar-nos fazer sentir a nossa voz, tudo isso foi conquistado e já mais podemos por hoje A importância da data deve ser entendida por todos e por isso nunca é demais celebrar Abril A importância da vida